Dá camisa 10 aí pro DJ novinho, dá camisa 10 aí pro DJ Lula, porque ele merece Esses tem meu respeito, bota no peito e solta teu corinho É que bota couro ultimado no jacaré Boa vida Vasco, chama ela Vasco, chama ela Vasco Pensa aí, vim lá, vim, 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 vim Ah, o DJ que te bota, 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 bota Desabaguita, tu flexiona, chota No meu mano, mas dizem, tu flexiona, chota Vai flexionar, chota Em cima da minha pica, piranha bandida Catapota, vasco, que tu toma pica Eu gosto assim, eu vou Pela, 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 pula na onda, do beck, seta na onda Do beck, o de gelo, a tatarada, piranha, só fica de quatro Pela, pula na onda, do beck, seta na onda, do beck, o novo e já tatarada Pela, pela, pula na onda, do beck, seta na onda Pela, uma tira do beck, o de gelo, a tatarado, piranha, só fica de quatro Pela, pula na onda, do beck, seta na onda, do beck, um novo e já tatarado Pela, 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 pela Num dado do faze que cola o nido nela e ela topa a putaria com a tropa do jeitinho que tu gosta Só o imbalo do pai que cola o livro nele E ela topa a putaria com a tropa do jeitinho de tubar Onde da Vasco, onde da Vasco, onde da Vasco, onde da Vasco Onde da Vasco, onde da Vasco Onde da Vasco, onde da Vasco Onde da Vasco, onde da Vasco